Fala, galera! Tudo bem? Todo mundo na paz? Voltamos, então, para mais uma aula de álgebra, para a segunda série do Ensino Médio, do CP Dr. Giserico Gonzaga Jaime. Seguimos trabalhando com os conteúdos previstos na matriz curricular. Seguimos, com base na aula anterior, abordamos probabilidade, estudando o conceito de probabilidade, certo? Lembrando das obrigações de vocês, estudantes de área, utilizando o E.O. no período da tarde para realização de atividades e ou assistirem as videoaulas, que são essas, que são gravadas, baseadas nas aulas que são ministradas presencialmente para os alunos e gravadas e fornecidas para vocês através do canal do YouTube, para que vocês assistam e acompanhem o andar do decorrer do bimestre, certo? No mais, GPA, quando houver lista de exercício, pega a lista, como também vai estar disponível no grupo da sua série, de WhatsApp, para você copiar e responder o exercício e postar a foto da resolução no GPA para que seja validada. O grupo de WhatsApp continua também a disposição, ou seja, deve estar nele com a sua série, onde estou disponível para você no período da tarde para tirar suas dúvidas, te orientar em algum aspecto que você ainda esteja com dificuldade relacionada ao conteúdo em que é trabalhado durante as aulas, tá certo? No mais, vamos trabalhar. Como no anterior, trabalhamos, iniciamos o trabalho, né, com probabilidade. Professor, o que é probabilidade, professor? O termo probabilidade, ele nos remete a chance, analisar a chance de se acontecer algo, de acontecer um evento, né? E esse conceito de probabilidade, a gente vai para o pressuposto de experimento aleatório. O que é um experimento aleatório, professor? Onde não consegue-se prever o acontecimento, né? A gente até fez um comparativo entre o experimento aleatório e o experimento determinístico, né? E vimos que o experimento determinístico, a gente deixa aí para as outras áreas, para físico, por exemplo, que gosta, né, de prever já o que vai acontecer nos testes, nos experimentos físicos que são realizados. É um exemplo. Nós não, nós trabalhamos com os experimentos aleatórios, né? Lancei uma moeda, a probabilidade de cair cara ou cair coroa, né? Eu não consigo prever o que vai acontecer, certo? Dentro de probabilidade, nós revisamos alguns conceitos, que é a probabilidade de ocorrer um evento, onde E representa um evento que eu gostaria que ocorresse, né? E a letra ômega, o sinalzinho de ômega lá, né? O símbolo ômega, grego, que significa espaço amostral, representa o espaço amostral. E o que é o espaço amostral? É o conjunto de todas as possibilidades na situação e experimento que nós estamos analisando. Então, esse é o conceito de espaço amostral. E evento nada mais é que um subconjunto desse espaço amostral, ou uma parte desse espaço amostral. Relemrando, tem um dado não viciado, seis faces convencional. Lance esse dado, a probabilidade de ocorrer um evento número par. Então, por exemplo, você teria lá no espaço amostral seis, por quê? Você tem seis faces no dado. O evento de ocorrer número par seria o quê? Dois, quatro e seis. Então, você teria três possibilidades de ocorrer um evento, sobre seis o total, né? A probabilidade desse evento seria três sobre seis. Calculamos e abordamos isso juntos, em probabilidade. E hoje, trago vocês para uma análise mais evoluída de probabilidade, que é a probabilidade condicional. Professor, o que é a probabilidade condicional? É a partir do momento que a gente passa a analisar a chance de ocorrer um evento A, sabendo que já ocorreu um evento B, estando estes em sincronia e relacionados, né? Então, esse é o conceito. O evento B é o condicionante, por quê? Nós já sabemos que ele já ocorreu, por isso nós utilizamos o termo condicionante. Ele condiciona o evento A, porque já ocorreu o B. Ele é o acondicional, certo? E ele traz, por conceito de evento, esta relação, né? Entre os dois eventos, que estão simultaneamente relacionados, porém, de forma individualizada. Um não depende do outro para ocorrer, porém, um influencia o outro. Nós vamos ver isso nos exemplos que nós vamos trabalhar daqui a pouco. A formulazinha. Existe uma formulazinha, professor, para relacionar esses números? Existe. Existe uma formulazinha que a gente utiliza para relacionar esses números. Qual é essa fórmula, professor? Probabilidade de um evento A condicional B é igual à probabilidade de A com B sobre a probabilidade de B, certo? Então, a relação entre os dois eventos fica bem clara dentro da forma, certinho? Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Uma moeda comum foi lançada três vezes. Uma moeda comum foi lançada três vezes. E o resultado foi avontado. Qual é a probabilidade de se obter exatamente duas caras, sabendo que o primeiro resultado foi também o quê? Cara, né? Então, ele já condicionou o evento B para a gente. O quê? Ele falou que o evento B foi o quê? Cara. Beleza? Então, se eu colocar aqui o evento B, lancei duas moedas, beleza? Ou, desculpa, lancei uma moeda. E o evento B traz algumas condições para a gente. Eu posso sair cara, coroa, coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, 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 certo? Esse é o conceito do lançamento da moeda das chances que eu tenho de ocorrer em determinado evento, né? Certo? Então, eu vou ter determinado evento. Ele pega e traz para a gente a seguinte condição. Qual o N de B ou P de B? Que é isso? Qual o N de B ou P de B? Qual a probabilidade com base na condição de ocorrer? Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, né? Então, eu tenho aqui quatro possibilidades nessa probabilidade, nessa chance condicionada em B, certo? Então, para a chance condicionada em B, eu tenho quatro possibilidades. Eu representei elas aqui, né? A probabilidade de sair exatamente duas caras, sabendo que o primeiro resultado foi cara. O primeiro resultado foi cara, eu chamei ele de medo, condicionou. Ele falou que o primeiro resultado foi cara. Cara, 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 cara. Todos têm cara como primeiro resultado. É o que eu tenho de relação, certo? É o que eu tenho de relação, quatro possibilidades, beleza? Nessas quatro possibilidades, nessas quatro possibilidades, o resultado possui exatamente duas caras. Então, ele quer saber a probabilidade do resultado por ter exatamente duas caras. Onde é que eu tenho aqui, o resultado me tem duas caras? Eu tenho o cara, cara, coroa. O cara, cara, coroa. E tenho também o cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara. Professor, mas e o cara, cara, cara? Eu tenho duas possibilidades. Não, você tem três possibilidades. Isso foge da condicionante do evento, beleza? Então, você tem essa relação. Logo, o A com B, condicionado em B, é igual a uma e duas chances. Beleza, professor. O N A com B vai ser igual a duas chances. Beleza? Você está colocando aqui, ó. N igual a com B igual a dois. Então, agora ficou fácil. Eu posso calcular, não posso? A probabilidade de A barra B é igual a probabilidade de A com B, condicionante. A com B condicionante é duas. Dividido pelo universo do condicionante, que é quatro. Encontramos aqui a relação. Posso simplificar. Vai dar 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é a probabilidade de ocorrer exatamente duas caras, sabendo que no lançamento o primeiro foi cara. Certinho? Então, temos esse conceito. Pausa o vídeo, analisa a resposta, faça perguntas e tire suas dúvidas através do grupo de WhatsApp. Certinho? Vamos para mais uma. Vamos para mais uma questão. Vamos apagar aqui. É vendo? Dado a questão, em uma sala, exemplo 2, o cara está falando o seguinte, em uma sala de aula, o professor construiu uma tabela que eu vou apresentar para vocês no quadro a seguir com as características de seus alunos. Que características são essas? Olha só a tabela. Diminuir elas para que está com essa resolução. Deixa eu apagar aqui o tipo de probabilidade condicional para ficar melhor. Exemplo 2. Aqui, nossa tabela. Homens e mulheres. Temos aqui os que usam óculos e que não usam, certo? Que não usam óculos. Nós temos 3 homens e 4 mulheres que usam óculos e temos 10 homens e 15 mulheres que não usam óculos. Beleza? Totalizando. Ali, 13 homens e 19 mulheres, certinho? Não há necessidade de a gente apresentar um totalizador aqui. Eu acredito que não. Vou deixar sem o totalizador. Beleza? Se o estudante desse universo aqui for sorteado ao acaso, qual é a probabilidade dele ser um homem sabendo que este estudante não usa óculos? Então, probabilidade de ocorrer um evento em que este estudante que foi sorteado seja homem e não usa óculos. Certo? Ele passou a mostrar e analisou isso. Vamos lá. O evento condicionante B, o evento condicionante B, o evento condicionante B fala o seguinte, não usa óculos. Beleza? Certo? O evento A, que é o que a gente quer buscar, seja homem. Certo? Beleza. O A com B tem que ser a junção disso aqui, não é? Não usa óculos e seja homem. Beleza. Delimitei aí o meu universo. Nós sabemos que o sorteado não usa óculos, N de B, é o quê? Porque o sorteado, o N de B, o universo do condicionante, que é o nosso N de B, é o quê, professor? Vou colocar o tempo em parênteses. É a soma de quem não usa óculos. Por quê? Ele condicionou o outro. Dez mais quinze, vinte e cinco. Certo? A gente tem também o quê? A união do condicionante da chance de ocorrer homem é determinada, não tem? Que é o quê? N de A com B, A com B, que é quanto, professor? N de A com B é igual a dez. Por quê? Porque é igual a dez apenas nos homens que não usam óculos. Certo? Ficou fácil agora para a gente conseguirmos olhar para o cálculo e representar esta propriedade. Que é o quê? A probabilidade de A com B é igual a dez, né? N de A com B, conforme a forma, sobre vinte e cinco. Certo? Dez sobre vinte e cinco. P de A com B vai ser igual a dez por vinte e cinco vai dar zero e quatro, né? Zero e quatro. Então, nós temos aí zero vírgula quatro como solução para esse condicionante. Ah, professor! Quero transformar isso em porcentagem. Multiplica por cem, certinho? Multiplica por cem. Zero vírgula quatro vezes cem, quarenta por cem. Vou colocar aqui embaixo aqui, que o espaço ficou pequeno. Quarenta por cem. Então, quarenta por cento de chance de você sortear ao acaso e, neste acaso, ocorrer um homem que não usa óculos. Dado todo o seu universo total, né? Então, é isso. Isso é probabilidade condicionante. Eu condiciono um acontecimento para descobrir outro. Certinho? Muito obrigado pela participação. Até a próxima aula. Valeu!